Olá, muito boa tarde, eu sou a Joana e vou ser a vossa animadora de hoje. Antes de mais, muito bem-vindos de volta aos nossos recusórios da casa aqui na Rua Merlan. Como sabem, tirámos um mêsinho de pausa para podermos refletir um pouco sobre o que foi feito, preparar novos conteúdos e estarmos prontinhos hoje para embarcar numa nova viagem. Portanto, os nossos live streaming estão de volta, vamos ter novos temas todos os sábados às 3h no Facebook e no Instagram e em breve teremos também o nosso evento relacional com os dias da bricolagem, onde vamos ter 3 dias bem recheidinhos de atividades que vão poder acompanhar online, também nas nossas plataformas sociais e no nosso site. Aliás, o programa já está disponível no site, se quiserem ver, deem um olhinho, ok? Para quem é fã do DIY, é mesmo imperdível. Mas agora vamos nos concentrar aqui no workshop de hoje. Hoje vamos falar sobre um produto que não podia deixar de ser estrela num dos nossos live, porque é um dos artigos mais populares da nossa loja. É uma situação realmente revolucionária, marcou a história porque é praticamente... monta-se sozinho, bom, não se monta sozinho, mas quase. E comigo hoje tenho aqui o fantástico, o excelente, o saldosíssimo, o meu inconfundível António Calado, de volta. Olá António, bem-vindo. Olá, boa tarde. O António tem uma vasta experiência na gestão de obra e na remuneração do interior, já nem sei para onde começar porque havia muita coisa para dizer. Bem-vindo e hoje vamos montar aqui um chãozinho... Não, vamos explicar como é que se monta e montar um pouquinho. Bom, então aqui o pavimento flutuante, antes de... Antes de começarmos a pôr a mão na massa... Antes de virmos à loja comprar, antes de virmos à loja comprar, temos que analisar aqui duas ou três questões que são importantes. Primeiro, vamos aqui partir-me, suponhamos que temos um quarto. Antes de mais, antes de mais, que pavimento é que eu devo comprar? Eu chego aqui à loja, por exemplo, agora... Temos uma promoção que está... Há uma promoção de pavimentos e eu chego ali, bom, tenho ali não sei quantas caixas, que pavimento é que eu devo comprar? Bom, temos, antes de mais, perceber aonde é que vamos aplicar o pavimento. Bom, se vou aplicar o pavimento em um quarto, tem uma determinada passagem de pessoas, hei de comprar um determinado pavimento. Se vou aplicar numa sala... Será outra? Que tem uma frequência muito maior, não é? Ok. Portanto, logo tenho que escolher... Depende do trato de pessoas que há nessa divisão? Depende da passagem. Ok. Depende também da família, não é? Portanto, uma família de seis pessoas é uma coisa, uma família de duas pessoas é outra, Portanto, depende da família. Portanto, temos que, primeiro e antes de mais, perceber que pavimento é que vamos comprar. Bom, os pavimentos, se vocês repararem, a maior parte das pessoas não repara, isto é importante, dentro da caixa do pavimento vem uma folhazinha deste ano. E aqui nesta folha tem aqui algumas informações importantes. Por exemplo, esta diz que é um pavimento intenso. Diz que é um pavimento intenso, diz que é um pavimento que tem oito molímetros, portanto, é a espessura do pavimento. É mais grosso. Há mais finos. Há mais grossos ainda do que oito. Pronto. E diz também... Tem aqui algumas informações entre as quais... Entre as quais... Aqui esta etiquetazinha pequenininha, que diz aqui CL33AC5. Bom, o que é que é este CL33AC5? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É sininho. O C5 significa que é a resistência à abrasão. Ou seja, os pavimentos trazem uma capa decorativa, uma capa decorativa, e esta capa decorativa é mais resistente ou menos resistente. Portanto, este AC5 quer dizer a resistência que esta capa tem. Portanto, um AC5 é um pavimento que pode ser, por exemplo, só para ter uma ideia, é um pavimento que pode ser aplicado numa Zara, por exemplo. Ah, não posso dizer nome, mas boa. Ok, um pavimento comercial. Pronto. Não importa. Mas é um pavimento que pode ser aplicado numa loja com um tráfego muito intenso, que realmente a capa é suficientemente resistente para esse tráfego. Se for num quarto, por exemplo, num quarto, no meu quarto, que sou uma pessoa sozinha, e, enfim... Ah, não vale agora estar aqui a fazer isso. Pronto, um quarto. Solitário. Com uma pessoa sozinha. Bom, mas um quarto de uma pessoa sozinha, pronto, já é tipo um AC3. E que esta, portanto, quer dizer que esta... Esta capa já não é tão... Esta capa já não é tão... Esta capa já não é tão... Enfim, resiste. Porque o preço também depois escala, conselhando a qualidade do... Isto é uma questão. Depois, aqui, a outra parte, a outra parte, também tem a ver com a resistência do pavimento. Portanto, o tal CL33. Portanto, este CL33 também tem a ver com a resistência, já não da capa, não da capa, mas do pavimento em si. Ok. Portanto, do que é que ele aguenta... Do material que ele é de peso. O que é que ele aguenta de peso em cima, o que é que ele aguenta, por exemplo, se deixarmos cair alguma coisa de chofre em cima do pavimento, o que é que ele aguenta. Portanto, são dois índices muito paralelos. Portanto, à medida que o tal AC5, AC3, aquela sigla AC, pode ir de AC2, AC3, AC4, AC5. Portanto, à medida que esta sigla vai aumentando, há duas coisas que aumentam. Primeiro, o tal CL33, 34, por aí fora, não é? E o preço também. Portanto, quanto mais, também aumenta. Naturalmente. Pronto. Nós temos aí, é possível ver a diferença dos pavimentos... Sim, sim. Por exemplo, temos aqui, este pavimento é um AC5, e este que eu tenho aqui na mão é um AC5 também, mas temos aqui, por exemplo, um AC3, AC4. Por exemplo, dá perfeitamente para ver a diferença... Se eu vos consigo mostrar a grossura de um e a grossura de outro. Portanto, há aqui uma... É quase o dobro, tem quase o dobro da grossura. Pronto. Este AC5 também, enquanto que este... Se vocês repararem na lombada, vamos lá chamar-lhe assim, lombada, não encontro outro nome. Se olharem neste corte do pavimento, vão ver que um tem assim um tom tipo cartão e o outro tem um tom esverdeado, por uma razão muito simples. Na maior parte dos casos, acima da AC4, a maior parte dos casos, o pavimento é hidrófago. Ok. Portanto, significa que tem alguma resistência à água. Pronto. Não pode ficar a céu aberto... Não é pavimentar à água, mas... Não pode ficar a céu aberto, mas... Não pode ficar a céu aberto, mas se eu for de férias e deixar a minha janela aberta por esquecimento, se for um AC5, eu venho de férias e se chover uma vez ou outra, a coisa, em princípio, aguenta. Ok. Ok? Pronto. E isso influencia também a nível de isolamento acústico, por exemplo, o facto de ser mais grosso? O facto de ser mais grosso também influencia. Portanto, isto é... Primeira parte é perceber que pavimento é que eu vou comprar. O que é que é mais adequado para a minha divisão? Não, não aconselho, não aconselho a ir naquela filosofia de chegar e dizer, eu olho e vejo, epá, isto é 6 euros, epá, porreira, é isto mesmo que eu vou comprar. Não. Não. Não, porque, pronto. Isso é a filosofia de todos os portugueses, não é? Pronto, não. Há que pensar um bocadinho, é assim. O pavimento flutuante é um pavimento que não dá problema nenhum, não dá problema nenhum, ao contrário daquilo que algumas pessoas têm na cabeça, o pavimento não dá problema nenhum. Dá problema se eu quiser aplicar um pavimento que está preparado para passarem 4 pessoas e eu vou aplicar num sítio em que vão passar 40 pessoas. Aí dá problema. Pronto, o problema é isso. Outra coisa muito importante, muito importante, no pavimento flutuante, em todos os pavimentos, não é só no flutuante, mas no flutuante, também tem esse problema, que é, eu tenho uma secretária e meto lá no meu quarto, tenho uma secretária com uma cadeira de rodas. Pronto. A cadeira de rodas vai, um espaço de um ano, um ano e tal, vai deixar completamente danificado a zona onde ela circula. Portanto, há que comprar na loja A, Há umas capinhas, uma espécie de um tapete incolor que se coloca e que faz realmente ali a coisa. E até para os móveis, para quem costuma arrastar móveis, há aquelas... Este tipo de situação acontece em todos os pavimentos, não é só no pavimento flutuante. Pronto. Aqui sobre o pavimento flutuante, também as pessoas fazem alguma confusão entre, porque ouvimos falar, aqui ali a Clá, ouvimos falar, pavimento flutuante, soalho flutuante, portanto, é tudo... Pavimento laminar... Como tem o flutuante, as pessoas ficam todas ali um bocado na dúvida. Bom, soalho flutuante é madeira. Tem a mesma forma de encaixe, também é de clique, mas é madeira. Mas é madeira. Pronto. Todo ele é madeira. Quer dizer, todo ele é madeira, se for um carvalho de 10 milímetros, não vamos ter 10 milímetros de carvalho. Temos uma porcentagem de contraplacado marítimo e depois temos uma capa que varia entre os 2 e 3 milímetros de madeira nobre. Pronto. Se for... Portanto, isto é um soalho flutuante. Se for um pavimento flutuante, basicamente é sempre feito... É sempre feito com derivados de madeira. É sempre feito... Portanto, isto é sempre resultado de uma reciclagem da madeira. Bom, a diferença... Para quem partilha das filosofias ecologistas, realmente o pavimento flutuante é estratificado, não é? E devidamente reciclado, ajudamos o ambiente. Portanto, isto é o primeiro ponto. Segundo ponto, segundo ponto importante é, eu vou comprar para a minha casa este pavimento, que tem 8 milímetros, portanto, quase um centímetro, porque depois... Há as portas... O pavimento... Portanto, temos que preparar a base, já falamos na preparação da base, mas temos 8 milímetros. Vamos ter que meter uma tela de preparação de base, essa tela tem 3 milímetros. Portanto, passa-me um centímetro. Pronto. Primeiro, o que é que eu também tenho que observar, antes de comprar o pavimento e chegar a casa, e levá-lo para casa? O que é que eu tenho que observar? Se as minhas portas de interior vão fechar. Porque eu já vivenciei situações em que instalamos o pavimento todo, tiramos a porta e instalamos aquilo que... Depois, de repente, vamos meter a porta. E a porta não... Não xisca. Claro. E depois cria ali um problema dos humanos. Porque a porta... Mas é preciso cortar a porta? Na questão bricolagem, como a Joana ainda há um bocadinho estava a dizer, o pavimento em si quase que se instala sozinho. É um facto. Mas, este tipo de situações, se realmente a minha porta de interior não abre, não fecha, porque eu já meti lá o pavimento, isso já é um trabalho que em bricolagem é mais difícil de fazer. Porque é preciso plinar a porta, passar com uma plina na porta, e desgastar a porta o suficiente para ela depois passar. E isso já é um trabalho que em bricolagem, normalmente, a coisa não fica lá muito bem. Carro-porta assim. Temos que acautelar bem isso. Bom, esta é a primeira parte. Segunda parte. Já disse a segunda parte, já só podes dizer a terceira. A terceira parte. Pronto. Então, pode ser a terceira parte. A terceira parte é o quê? Ah, tenho que tirar a medida. Portanto, largura, comprimento. Como é que se calcula a área? Se eu tiver uma casa que tem 3 metros de largura por 5, pronto, já sei que vou ter que comprar... 3 por 5. 3 por 5, ok? Ok. Pronto. A esta conta, há aqui uma questão importante a calcular, que é o desperdício que o material vai dar. Porque o material, quer nós queiramos, quer não, seja qual for a forma que o aplicamos, ele vai sempre criar ali uns metros de desperdício. Normalmente, se a minha área são 15 metros, eu vou dar 10% a mais. Ok. Portanto, passa a ser 15, neste caso, mais 1,5. Portanto, eu passaria a comprar 16,5, não para baixo, mas para cima, porque as caixas normalmente nunca dão conta certa. Mas a não darem conta certa, comprem sempre para cima. Pronto. Outra coisa também importante, aqui a analisar é, isto é um, é que um, enfim, há às vezes, há diferença entre séries de fabrico. Sim, nos lotos. Ou seja, a fábrica hoje fez mil metros, daquela referência de carvalho, daqui por 2 ou 3 meses faz mais mil metros. Pronto. Vocês tentem sempre escolher uma referência, ou das duas uma, ou fazem a casa toda de uma vez, ou então tentem escolher uma referência e certificem-se da regularidade daquela película, se não há diferença nesta, se não é mais clara, tentem perceber se aquilo é uma referência que vem com muita regularidade e se realmente não há grande, isto se quiserem fazer, hoje faça o quarto, daqui por um mês faça a sala, porque se não há as tantas, vão ser confrontados com uma situação de que temos o quarto de uma determinada tonalidade e depois a sala noutra tonalidade. Pronto. Portanto, já vimos aqui duas questões importantes. Primeira, a área tem 15 metros, mais 10%. Pronto. Segunda questão, eu meto o pavimento flutuante, a minha porta vai abrir ou não vai abrir? Precisa ser planada ou não precisa ser planada? Pronto. Não se esqueçam que as portas, normalmente, têm uma folgazinha para ir de um dedo na parte de cima. Ou seja, na maior parte dos casos, se eu retirar a porta e acrescentar umas anilhazinhas nas dobradiças, resolve o problema. Em princípio, pode ser o suficiente. Mas nada como... Mas tem depois... Ah, há uma coisa engraçada aqui na loja, é que dão estas amostras. Portanto, vocês vêm à loja, eu quero esta referência. Pronto, chegam lá, está lá o mostruáriozinho, tiram uma pequena amostra, levam para casa, metem debaixo da porta, retiram a porta, metem anilha e fazem a experiência. Funciona. Ok, vêm a buscar e tal e tal. Pronto. A vi buscar, façam-me um favor, pá, sério, façam-me um favor, que eu às vezes fico assim um bocado com vontade de ajudar, mas também me posso ajudar toda a gente. Que é, eu vejo, já vi várias vezes, ainda há tempos vi uma rapariga nova até, enfim, ali no estacionamento, com Fiat 600, e depois, havia uma promoção de réguas de 1,50m, e ela estava a querer meter as réguas de 1,50m dentro do Fiat 600. Pois, exato. Pronto. E não conseguia de maneira nenhuma. Porque é calcular também o transporte, não é? O transporte, é muito simples, eu passo isto a toda a gente. Temos ali no estacionamento da loja, carrinhas de aluguer, pá, custa 9,90m à hora, marcam a carrinha para um determinado dia, fazem a compra, levantam, carregam, levam a casa, deixam aqui, maravilha. Não estragaram o carro. Normalmente estas coisas é que deixam aquelas mazelas, aquelas mazelas no carro, pois não dá para o resto. Bom, adiante. Bom, adiante. Adiante. Vamos falar dos complementares, do que é que precisamos, porque não é só comprar o chão, correto? Exatamente. Há uma, antes de, ainda, pronto, agora, vamos imaginar aqui, viemos à loja, comprámos, levámos para casa, tal, ok, tudo bem. Bom, há uma coisa também importante, é que base é que eu tenho lá na minha sala. Vamos imaginar que vamos meter na sala. O que é que eu tenho lá? Bom, tenho pavimento cerâmico, tudo bem, não tem problema. Tenho pavimento de cortiça, tudo bem, não tem problema. Tenho tacos, não tem problema. Bom, o único problema que existe é, o meu chão tem que estar devidamente, regularizado, devidamente nivelado, não posso ir lá a um buraco, imaginem que temos um taco, mas que falta lá um taco. Portanto, aquele sítio onde falta o taco, por muito pequenino que seja, tem que ser cheio com alguma coisa, uma massa de regularizar, com cimento, alguma coisa que seja. Não pode é ficar lá o buraco, se fica lá o buraco, naquele sítio, o pavimento não aguenta. O pavimento tem que ficar devidamente nivelado. E, importante, 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 é, tem que ficar, tem que estar muito, muito, muito bem limpo. Muito bem limpo. Aspirado, de preferência aspirado, varrido não funciona. Tem que ser aspirado. Isto porquê? Porque se ficar um grãozinho de areia lá por baixo, cada vez que nós pisarmos em cima daquele grão, aquilo vai fazer sempre, é o resto da vida. O resto da vida. Eu convivo com isso todos os dias. Cada vez que entro naquele sítio do quarto, aquilo faz aquilo. Porque tem lá... E não podemos montar um flutuante sobre outro flutuante, porque a subfície convém ser dura e estável, certo? Exatamente. Sim, isso não. Epá, isso já é uma aventura dos humanos. Um pavimento em cima de outro pavimento já é, assim, uma coisa horrível. Portanto, nada disso. Portanto, pavimento, temos as bases possíveis. Pode ser o cimento cru, a batonilha, não é? Pode ser cortiça, pode ser taco, pode ser cerâmica, tudo bem. Desde que esteja regularizado e devidamente limpinho, bem aspirado, bem aspiradinho, bem aspiradinho. Ok? Pronto. Se tiverem um cãozinho, ele passa lá com a língua e fica todo feliz, que não vem lá. Apanha tudo. Enfim, acho que perceberam a ideia. Percebemos a ideia. Entretanto, temos aqui um outro tema, que é realmente a questão das bases. Nós temos na nossa sala cerâmica, não é? E agora vamos avançar com o pavimento flutuante. Pronto. Precisamos de meter uma base. Pronto. A base... Existem várias bases, não é? Existem várias. Existem várias bases, pronto. Todas elas têm, ou seja, têm duas premissas. Uma é a questão térmica, e outra é... A parte acústica. A parte acústica. Nomeadamente as senhoras, como a minha vizinha de cima, sei lá que ela me esteja a ver, é fixe, acordar às 7 da manhã com os saltos dela. Com os saltos altos. Trás, trás. Ou seja, o que é que acontece? Se nós não metermos qualquer... Nada... Nada por baixo. Que faça ali o corte acústico daquilo, o que vai acontecer é o que acontece com a minha vizinha de cima. Ela calça os sapatos, salto alto, e aquele pisar dela é horrível. Lá embaixo, aquilo parece que amplia o som, é uma coisa horrível. Portanto, o que é que temos que fazer? Primeiro ponto. Primeiro ponto. Independente... Ah, mas a minha sala tem cortiça, e não é preciso não sei o quê. Não. Temos sempre que meter uma manga, plástica por baixo. Mais sofisticada ou menos sofisticada. Esta aqui é do mais sofisticado. Mas pronto. Aqui na loja também temos o rolo de manga plástica, que também faz o efeito. Esta é do mais sofisticado. Esta já tem aqui uma variante que é, além de ser um plástico, é um plástico aditivado, e que já faz aqui, ele próprio já tem algum corte térmico também, tem uma percentagem... E faz também a impremiabilização. E faz também a impremiabilização. Bom, eu ia dizer que esta questão da manga plástica, há muitos aplicadores que desvalorizam a questão de meter a manga plástica por baixo. Pronto. Eu, pessoalmente, aconselho-se sempre a meter a manga plástica por baixo, por uma razão muito simples. Por uma razão muito simples. A casa até pode nem ser úmida, pode não ser... Pronto. Mas é um custo muito pouco significativo, e vou dar só um exemplo, que justifica logo meter a manga plástica. Imaginem que vocês têm uma inundação em casa. Se vocês tiveram uma inundação em casa, aquela manga plástica estraga-vos o chão. Isso não há hipótese. Se ele não for hidrófago, vai estragar. Mas o facto de ter lá a manga plástica, impede a água passar para o vizinho de baixo. E, portanto, o estrago é só o vosso. Se não tiver lá a manga plástica, passa para o vizinho de baixo, é o vosso e é o dele também. Pronto. Portanto, manga plástica, primeira parte. Posso colocar aqui uma pergunta? Tenho uma pergunta. Se o pavimento potente pode ser colocado em cima da alcatifa? Não. Não. Em cima da alcatifa, não. Tem que-se remover a alcatifa? Tem que-se remover a alcatifa. Em paz, remover a cola? Sim, sim. Às vezes há uma coisa. Quando removemos a alcatifa, depende... Há uns anos atrás, a alcatifa era aplicada com cola de contacto. E quando vamos remover a alcatifa, ficam alguns restos de cola de contacto e de alcatifa, e fica ali. É um bocado complicado. Mas tem que-se remover a alcatifa. Temos que perceber, há espumas, portanto, ou seja, a tal... Esta tela... A espuma, tela de assentamento, pronto, todas elas, pronto. Isto é... Portanto, ou seja, recapitulando, nós metemos... E não esquecem da telma. Nós vamos meter a manguinha plástica e acima da manga plástica metemos isto. Esta espuminha. Isto é o mais básico. Ou seja, esta é fundamental. Sem esta o sistema não funciona. E, aliás, o sistema chama-se flutuante, precisamente porque tem esta telinha e é esta telinha que dá a sensação de que aquilo flutua. flutuante. Pronto, por isso é que se chama flutuante. Pronto. Esta telinha é essencial. Tudo isto que está aqui são derivados. São inovações, são... É como se fosse uma mistura esta. Por exemplo, tem a parte... Esta já tem o plástico. Esta já tem o plástico. Já não é preciso meter a manga plástica. Já vem aí tudo em cor prática. Ou seja, mas, basicamente, são inovações, são produtos mais recentes, são produtos com mais upgrades, já tem o corte acústico, corte térmico e por aí fora. E esta faz a compensação. Era por isso que o Sr. Calato estava a dizer. Sim. Se ela for unadinha mais grossa, se ela for unadinha mais grossa, ela consegue compensar, eventualmente, ali algumas restes de cola e não vai ser preciso até ela matar ali... Andar a tirar tudo. A raspar aquilo. Porque se ela tem o azar de ter que raspar aquilo, é complicado. É muito complicado. Mas há esta alternativa para esse... Mas em cima da alcatifa não dá, porque a alcatifa tem um pelo, não é? Pode ser industrial. Se for alcatifa industrial, se for muito rasa, bom, talvez não seja necessário tirar. Mas se for aquela alcatifa que eu estou a pensar, aquela alcatifa doméstica, que tem pelo, aí não há hipótese. Não consegue estabilizar o pavimento, não tem hipótese, tem mesmo que tirar. Pronto. Vou aproveitar só para responder aqui. Sim. Portanto, continuando. Colocámos a manguezinha plástica por baixo e a seguir vamos meter a tal telinha. Bom, já desapareceu daqui a pergunta. Eu sei que alguém tinha a perguntar se fazemos instalação de pavimento. Sim, nós temos serviço de instalação. Aqui na loja, há uma entrada da loja, eu penso que é comum. Nos serviços. Todas as lojas que eu conheço funcionam da mesma forma. À entrada da loja, há uma zona de serviços e nessa zona de serviços têm realmente o serviço de instalação. Mas no final do workshop, as pessoas vão perceber que não é preciso estarem a pedir para instalar. Isto é tão fácil. É verdade. Não é, senhor Calado. É verdade. É isso que nós vamos mostrar. Agora está-me a fazer lembrar Tenho aqui mais uma pergunta. O Mike e o Mel. Está aqui uma senhora a perguntar se o pavimento pode ser lavado. Já vamos responder daqui a um pouquinho porque no final falamos de serviço. E a Margarida Ganso, numa vivenda, no PSTR também é necessário aplicar a manga plástica? Fundamental. Fundamental. Aí é, fundamental. Fundamental. Bom, e então é assim. Bom, então já concluímos aqui uma data de coisas. Não, não concluímos nada ainda. Ainda estamos a falar. O senhor António ainda está nesta parte. O que é que precisa? Compramos o chão. Compramos o chão. Já temos o chão lá. Temos a manga plástica. E depois o que é que falta mais comprar? E depois aplicamos, compramos também a tal telinha. Pronto. E a seguir, temos de comprar ainda mais duas coisas. Mais uma, duas, três, quatro. Quatro coisas. Cinco coisas. Primeiro, temos de comprar um rodapé. À mesma cor do chão. À mesma cor do chão. Podia dizer. Pronto. Vamos também. Há uma coisa importante. Esta pecinha leva-nos aqui também a um tema importante, que é o fabricante aconselha, e isso também vem escrito aqui a Louros, o fabricante aconselha a deixar sempre juntas de dilatação. Ou seja, eu faço o quarto, chego à zona da porta, corto. Deixo ali uma separação. E depois é que faço o corredor. Tem que haver sempre uma junta de dilatação com dois centímetros, no mínimo com dois centímetros. As pessoas gostam muito de ver, e eu também gosto. Tudo corrido. Gostam muito de ver tudo corrido. Ou seja, quarto, corredor, quarto, corredor, quarto, sala, porra. Mas, perde a garantia. Se fizerem isso, perde a garantia. O fabricante, amanhã o chão levantou, chamam lá a loja, a loja vai lá e diz, epá, não, isto está mal aplicado, a garantia não serve. Portanto, é preciso deixar uma junta de dilatação. Normalmente, a junta de dilatação, antes, pergunte, eu respondo já. Normalmente, a junta de dilatação fica debaixo da porta. Ou seja, quando eu fecho a porta, quando a porta está fechada, esta junta está lá debaixo. Da celeira. Esta peça está debaixo da porta. Ok? Portanto, mata um lado e o outro debaixo da porta. Debaixo da porta. Atenção, se a casa é nova e não tem os porta-aros instalados, e os porta-aros, o porta-aro é o conjunto de aduela, guarnição e porta. Ah, ok. Pronto, é o porta-aro que temos aqui na loja já prontos. É o que as pessoas mais compram. Se não tem ainda lá o porta-aro instalado, têm que vir à loja, tirar a medida do porta-aro, porque é mais fácil instalar isto, o pavimento todo, e depois instalar as portas. É mais fácil. Mas para isso, têm que vir à loja, tirar a medida, e saber exatamente onde é que vão de pôr esta peça. Porque eu também já vi esta peça aplicada para o lado da porta. Pois. depois vêm e levam o porta-aro, quando montam a porta, a porta fica aqui e a junta está ali. Ok. Erro. Pronto, portanto, Volto a recapitular, duas coisas a comprar, rodapé e o perfil. E o perfil. O perfil de transição. ou o perfil de desnível. Também há um perfil de desnível e também há um perfil de degrau, porque é possível, se for a vivenda, que é a chão e o primeiro andar, dá para pôr este pavimento nos degraus. Dá para capear os degraus. Ok. E quando capeamos os degraus, há um perfil em L que faz realmente a cobrada, pronto, faz o acabamento. Ok. Bom, portanto, rodapé, perfil de transição ou desnível, é de desnível. É de desnível. Quando entre casas, entre casas, há diferenças de pavimento. E às vezes há diferença tão grande que não conseguimos compensar. E quando não conseguimos compensar o perfil, em vez de ser assim direito, é ligeiramente avaluado. É ligeiramente avaluado. Ok? Pronto. Mas basicamente, passa por aí. O rodapé. O rodapé. Ah, está aqui. Bom. Epaz. Joana, desta vez, desmarou-se. Rodapé aqui mesmo a sério. Bom, ok. Fico de buscar o top. Pronto. O rodapé, o que é que acontece? Quando nós colocamos o rodapé, quando vamos aplicar o pavimento, também é um tema que, aqui na aplicação, iríamos falar, mas podemos adiantar. Temos que deixar uma folga. Este pavimento tem uma coisa importante a saber, que é, ele estende e também encolhe. Encolhe. Ok? Pronto. No inverno, absorve a umidade, estende. no verão, encolhe. Bom, isso quer dizer que ele tem ali uma variação que ronda os meio milímetro, por aí. Bom, então temos que deixar uma folga no perímetro, quando instalamos. aqui nesta zona, no meu perímetro da casa, tenho que deixar uma folga, o ideal é um centímetro. E, portanto, quando vamos comprar o rodapé, temos que perceber qual é a largura do rodapé. Eu não posso deixar uma folga de um centímetro e depois comprar um rodapé com meio centímetro. Porque aí, quando eu for colocar o rodapé, como está aquele ali, quando eu for colocar o rodapé, fica lá um buraco. Não pode. Não pode. Não pode. Eu mostro aqui, esta parte aqui em baixo, tem que corresponder a esta largura que eu tenho aqui em cima. Porque se eu deixar uma folga de um centímetro e esta largura for meio, fica-me aqui um buraco, que eu depois não consigo compensar. Portanto, há que analisar isso. O rodapé, o rodapé, é assim, há várias versões da história. Sobre o rodapé, há várias versões da história. E também há modas. Isto é como há... Enfim, há modas. Mas não vamos desenvolver muito, Sr. Clarice. Não, não, não. Não, não. Não, só queria... São três e meia. Só queria dizer, só queria dizer que... Só queria dizer que é assim, a vertente, a versão agora do rodapé é o rodapé branco. Eu vou dizer porquê o rodapé branco. Porque é assim, isto é carvalho, isto é carvalho, não tem nada a ver, mas também é carvalho. Ah, imenso carvalho. Isto é carvalho. Ou seja, se vocês não meterem o rodapé branco, se optarem por meter chão carvalho, rodapé carvalho, perfil carvalho, quer dizer que vão ter três tons de carvalho na casa. Nós temos alguns... Uma do perfil, outra do rodapé, outra do chão. Pronto, portanto, a versão nova da história, ou seja, a moda atual, a tendência atual é, rodapé branco, porquê? Para bater com as paredes. Portanto, parede branquinha, rodapé branquinha. Não escandaliza ninguém. Ok. Pronto, já falámos então... Vamos falar das ferramentas que precisamos para aplicar o chão, senão... Sim, também é importante. Então pronto. Também temos de fazer um cálculo de quanto é que vamos gastar nas ferramentas. Exatamente, para além desse material todo, temos de comprar. Então, Joana, mas você trouxe o corte a bacalhau para quê? Isto aqui não há bacalhau? Ah não, isto não é. De uma caixa de esquadria, um serrote manual. Esta caixa de esquadria é porque quando chegamos aos cantos da casa, o rodapé tem que fazer isto. A querida Joana já fez aqui o favor de nos cortar. A Joana querida já cortou. Pronto, ou seja, no canto da casa vamos ter isto. Portanto, precisamos sempre de cortar a 45 graus. Precisamos de cortar a 45 graus com esta maquinetazinha. Com esta... Pronto. Existe uma peça, se vocês forem montar só um quarto, com esta peça, safon se é relativamente barato. Se forem fazer a casa toda, já vão ter que comprar uma serra de uma esquadria. Também há na loja, da Dexter, custa 80 e tal euros, por aí. Pronto. Ok. Depois, indispensável. Depois precisamos um tico-tico. Um tico-tico. Um tico-tico. Um tico-tico, para fazer os cortes mais... Um tico-tico para fazer aquele corte mais redondo, porque aqui vamos encontrar ali uma, sei lá, uma coluna redonda, um tubo, uma coisa, e o tico-tico dá jeito. Depois, isto aqui é o salvação, é o salva-semanas também, porque permite fazer isto ao fim de semana. Pronto. O corte aqui é a guilhotina. Não faz barulho. Não faz barulho. E o salva... Não vai cortar as champas, não? Por brinco. Não é? Este não é para cortar. Claro que não, eu tenho as minhas amostras preciosas. É verdade. É verdade. Pronto. Ai, que medo. Este já pode cortar. Pronto. Isto é muito simples, encaixamos aqui a peça, puxamos isto para baixo. É muito simples. Fazemos uma forcinha. O melhor é cortar no chão, não é? Porque... Ai, Joana, não consigo... Não, estou a brincar. Vai-lhe mandar a bancada toda agora. Pronto. Este burulho todo é só porque foi em cima da bancada. No chão é muito mais fácil. Mas eu mostro, se for no chão é mais fácil. Se for no chão é mais fácil. Ai, parece manteiga. Parece manteiga. É verdade. Espetacular. E isto é esta maquineta que está aqui, perfeito? Hã? Sim. E há para pavimentos mais grossos. Há. É assim, isto não tem fio. Tem fio. Isto vem de loja sem fio. Pronto. Por uma questão de perigosidade. Mas se quiserem retirar a peça e fazer um fio, eu dou-me a impressão que eventualmente resultava melhor. Resulta melhor. Pronto. Depois também precisamos. Não, precisamos de... Ah, existe aqui na loja uma coisa muito engraçada. Que é o kit de instalação. Portanto, isto é importante comprarem. Porque tem aqui uma ferramenta que faz o fecho do chão. Exato. O encaixe. Porque, Joana pergunta assim, então, mas ao calado, como é que a gente... E como é que a gente mete a última peça? Há para mim a última peça. Como é que a gente encaixa a última peça? Não, mas nós já vamos ver isso. Ah, pois é. Vamos fazer aqui. Pois, vamos fazer. A querida Joana, tem estas coisinhas todas em separado, não é? Precisa ver. Tem isto tudo em separado, que já vamos mostrar. Pois é. Mas este kit é espetacular, porque já traz... Traz tudo. As cunhas... O ferro em S, traz as cunhas e traz o batente. Exatamente. Vamos precisar de um esquadro. Exatamente, um esquadro. Para fazer as marcações. Sim. Uma fita métrica. Uma fita métrica, sim. Um esquizato. Um esquizato para cortar o recimento. Sim, também. E um martelo. E um martelo. Certo? Sim. Ok. Agora, vocês vão ter que fazer o exercício de tentar imaginar que aqui a nossa bancada, que é o meu quarto. Não é preciso fazer o exercício, está tão bem feito. Parece mesmo... É verdade, é verdade. É verdade. Não parece? Então vamos fazer... Vamos imaginar que temos aqui o quarto. E esta é a parede do meu quarto. Portanto, e vamos começar a montar. Vamos. Vamos pegar numa régua. Vamos pegar numa régua. Bom. Vamos tirar isto aqui. E a primeira questão. Primeira questão. A parte que fica para a parede é esta. Esta é a parte... Porquê? Portanto, o pavimento tem macho e... Porquê? Eu não sei como é que é dizer isto. Macho e fêmea. Mas eu estou montando. Porquê que fica? Macho e fêmea. Pá, isto é macho e fêmea. O que é que eu vou fazer? É macho e fêmea. Pronto. Este é o macho. Não sei porquê. Deve ser porque tem esta coisinha. E esta é a fêmea. É porque não tem aquela coisinha. Pronto. Mas isto... Encostamos isto aqui. Encostamos... Portanto, fica a fêmea para cá, é isso? A fêmea fica para cá. Fica encostada à parede. Pronto. Isto é a parede. Não fica encostada à parede, senhora. Não fica encostada à parede. Ah, pois é. Não pode ficar encostada à parede. Isto é horas que trabalha mais. Isto já é... Acabei agora de vir de uma instalação de pavimento. Ainda venho assim um bocado... Ok. Temos de jogar as cunhas. Temos aqui estas pecinhas, que são umas cunhas. E estas cunhas vão fazer a folga que nós precisamos para o tal rodapé, não é? Portanto, vamos colocar aqui as cunhas. Assim. Portanto, as cunhas andam uma dentro da outra e fazem o afastamento que eu quiser. Mais ou menos. Se eu encostar assim, fazem o afastamento máximo. Eu, no caso, quero até o afastamento máximo. Ok? Pronto. Pronto. E encostei assim. O que é que vai acontecer? Pronto. Na primeira linha, a primeira linha, vocês vão ficar desesperados. Quando começarem a montar a primeira linha, ficam... Epá, maldita hora, epá. Ah, há uma coisa muito importante. Há uma coisa muito importante. É assim. Isto é um trabalho para fazer a dois. É, porque normalmente a ideia vem da senhora. Epá, vamos meter aqui um pavimento flutuante. Mas depois ela vai ao cabareiro e fica... E ele pensa... Epá, estou lixado. Mas não vou dizer que não, não é? Se não, quer dizer... E pronto. E a linha na coisa. Ok, ok. Tal, vamos meter o pavimento flutuante. E veio, coisa e tal. Tudo nada. Pronto. Vi o workshop. Já estão agora lá em casa a ver o workshop. Já estão a planear o que já estão a comprar. Já estão a planear. Não sei. Mas ela depois, à última da hora, ele começa a montar e ela diz... Ah, esqueci-me, tenho que ir às compras. Não, querida, vai, vai, não tem problema. Porque ali ele diz, vai, vai, não tem problema, fica naquela. Epá, ainda bem que ela se vai embora, para ao menos não me ver que ia fracassar. Mas pronto. Não interessa. É nesta primeira linha que eles vão desesperar. Vão ficar... Porquê? Porque isto começa a dançar. Pois. E não joguem, não sei o que, não sei o que mais. Bom, dica. Vocês pegam, metem a primeira linha, pegam-no umas duas ou três caixas de pavimento e metem aqui em cima disto, para fazer peso e ele não mexer. Fazer peso e ele não mexer. Ok? Porque depois, na segunda linha já é mais fácil. Já se conseguem meter aqui em cima, não é? Já nos conseguimos meter aqui em cima, seguramos isto e ele já vai funcionar. Bom. Ok. Depois, isto, o pavimento é, chama-se pavimento de clique. Porque isto é clicado. Faz aqui um ligeiro clique. Bom, o que é que acontece? Está a primeira linha metida. Segunda linha, eu só encosto, ok, encosto, baixo e dou o tal clique, ó, dou aqui um jeitinho, um jeitinho, um jeitinho, já está. Bolas. Muito bem feito, Sr. Colato. Já está. Está feito. Vamos tirar esta. E tem que tirar, isto é fácil, e aqui? Vamos tirar esta, porque esta é pequenina, vamos meter uma maior, que é para depois meter esta aí. Bom, há uma coisa também muito importante. Ah, eu vou tirar isto tudo daqui, está. Vamos tirar daí. Pois é, Joana. Você, a sua arrumação é sempre fundamental. Bom, ainda bem que a Joana tirou isto daqui. Temos aqui um tema que convém abordarmos, que é, pronto, esta é a minha primeira linha, ok? Esta aqui é a minha primeira linha. Esta é uma parede, esta é outra parede. Tudo bem. A primeira linha começa com uma régua inteira. A segunda linha vai começar com meia régua. Ou seja, eu teria que fazer um corte. Ele tem casa de espasado, não é? Eu teria que fazer um corte em metade da régua e começa a segunda linha com metade da régua, para eles ficarem desenquadrados. Ok? Pronto. Eu não vou fazer isto aqui porque eu preciso de meter aqui uma régua inteira e então não vou fazer assim. Mas, teoricamente, isto devia, na vossa casa isto tem que ficar assim, mais ou menos. Isto na vossa casa tem... Eu tenho ali metades. Tem? Acho que sim. Pronto. Na vossa casa isto vai ter que ficar assim. Oh, Joana... Isso é castelhão. Eu tenho tantas perguntas. Eu vou começando a responder às perguntas. A sério? Mas se é bom, é bom. Filipe, a pergunta se pode ser colocado por cima do soalho. Pode. Pode. Em casas-terras com humidade e capilaridade o que aconselha? Um revestimento que tenha, que seja, uma base que seja impermeável e um revestimento hidrófago, certo? Exatamente. Posso que colocasse o soalho vinílico numa cozinha? Idalina, vamos falar do pavimento vinílico mais à frente. O vinílico é outra guerra. O vinílico é outra guerra. O vinílico é outra guerra. A Elizabeth pergunta como se instala um corredor conforme em L? O corredor conforme em L. Você tem que seguir o L, tem que forçadamente seguir o L. Joana, encaixa aí desse lado. Eu bem digo que isto é um trabalho feito a dois. Não, é porque isto já, esta peça já tem muitos anos, é melhor ir buscar outra. A sério? Esta peça é antiga, Joana. Eu sou muito poupadinha. Chefe, pavão. Onde é que há de dar casa? Desastre. Mas ela encaixa, mas porquê que não montamos primeiro aqui? Ah, podemos montar aí. Ok, pronto, esta parte aqui é fácil de fazer. Esta aqui é mais fácil. É mais fácil? É, é só encaixar aqui com calma e jeito. Encaixamos aqui. Acertamos bem e baixamos. Espera, espera. Tem que se acertar mesmo aqui? Tem que se acertar muito bem, muito bem, muito bem. Isso, já está. Ok? Ok. Vamos levar aqui uma pancadinha. Era mesmo ótimo a gente conseguir meter esta aqui, que era para travar, não é? É, mas ela está abalado, realmente já tem uns anos. Não faz mal. A gente consegue, Joana. A gente consegue. Não é? E agora temos aqui um pormenor, Sr. Carlos. O que é? Já está. Isto ficou desfazado. E agora? Já está. Temos aqui uma coisa que podemos usar. Sim. Temos aqui uma ferramenta. Não, mas temos que tirar, Joana. Não dá. Não pode. Ah, ficou desfazado. E porquê ficou desfazado? Não temos cunhas aqui. Não temos as cunhas. Exatamente. Temos que meter aqui. Temos que meter aqui. Eu ponho, eu ponho. Bem, está aí. Por isso é que isto ficou fora do sítio, está a ver? Depois de metermos o segundo, esta peça a travar a primeira que metemos lá, já não vamos ter este problema. Portanto, o chão é sempre desfazado, certo? É sempre, sempre, sempre. O chão é sempre desfazado, ok? Isto é mesmo, tipo, eu a dizer ao chão quem é que manda. Existe uma peça. Existe. Que faz isto. Que é que vem no kit. Espetáculo. Que é esta, certo? É, mas já está. Isto é só eu dizer ao chão que manda-se hoje. Ok, é só mandar e já está. Bom, mas imaginem que eu não queria estar aqui a dar estas pancadas. Pegava nesta peça. Esta peça tem aqui vários desníveis, para vários tipos, para várias grossuras de pavimento. Pegue nesta peça, encaixe a peça na grossura mais alta, porque a peça não pode ser metida nesta, não mais. Tem que ser metida. Sim, porque se não parte. Pronto, se não parte, pegue nesta peça e, com o martelo, e dava aqui uma espancada, ok? Ou seja, se não conseguimos que fique perfeitinho? Se ele não ficar perfeitinho, leva-me a pancada. Ela vai ao sítio. Ok? E aqui a mesma coisa. E aqui a mesma coisa, sim. Depois, aqui, esta parte aqui. Não temos aqui nenhum tempo. Mas há duas hipóteses. Nós podemos montar a fiada toda, uma fiada inteira e depois acrescentar a outra fiada inteira. Sim, isso é o ideal. Se tivermos uma largura de 4 metros, montamos primeiro assim. Uma fila? E uma fila. Depois montamos a segunda fila. Pegamos os dois. E vamos encaixar a fila toda aqui. Pega aí. Vamos imaginar que é isto. Pegávamos os dois, você de um lado e ele do outro. Ok? Exato. E encaixávamos a fila toda. Fazíamos este movimento. Como vocês veem, isto fica um tapete. Isto depois de estar encaixado, pode deixar. Ele não desencaixa. Não, não, é o peso, mas não desencaixa. Isto depois de estar aqui clipado, não desencaixa. Isto fica um tapete. Pronto. Mas nós podemos. Imagino que a pessoa está sozinha. Sim. Nós podemos montar, em vez de ser a fila inteira, uma a uma, encaixar aqui e depois dar a pancadinha que ela... Sim, exatamente. Sim, sim, sim. Ela com a pancadinha, ela encaixa. Estou a pensar nessa pergunta da senhora. É uma pergunta pertinente, muito pertinente. A do corredor em ela? Curiosamente, em não sei quantos anos de workshops, acho que é a primeira vez que colocam essa pergunta. Pronto. Ora bem, o que é que acontece com o corredor em ela? O corredor em ela, a senhora tem que começar. Começa na parte mais... Pode começar na mais comprida. Vamos imaginar que o corredor faz isto e depois chega lá ao fundo e faz aquilo. Então o que é que vai acontecer? Vamos colocando peças assim, até que chega aquela parte em que vamos para ali e começamos a pôr assim. Ok. Ok? Portanto, de certa forma, vai parecer que o pavimento tem duas orientações, mas não tem. É o seguimento lógico. Portanto, vamos meter umas assim, ao comprido. Para ficar certinho mesmo. E depois chega ali àquela parte estreita, há umas que são cortadas e vão para ali. Portanto, é a solução. Não há outra solução possível. Há alguns malabarismos que dá para fazer com o chão desde que eles tenham os mesmos encaixos. Por exemplo, eu já vi e já fiz num corredor com o mesmo pavimento é possível meter um rebordo em carvalho, desde que seja o mesmo pavimento e o mesmo encaixe. Ah, sim, exatamente. Eu consigo fazer uma peça assim em branco ou em carvalho e depois fazer o resto do corredor em branco. Desde que tenha o mesmo encaixe. Desde que tenha o mesmo encaixe. Tem que ser o mesmo pavimento, só referências diferentes, carvalho e branco. Portanto, a senhora do corredor em L está respondida. Agora... Vamos mostrar como é que se monta aqui, se for à pancada? Se for à pancada. Há aí uma pecinha pequenina que dê para encaixar aqui. Podemos mostrar. Não sei se há... Esta tem encaixe. Esta tem encaixe. Não, não tem. Precisamos de... Esta é dali. Podemos encaixar daí. Ou seja, eu posso pôr só assim. Como é que a gente vai fazer aqui? Este encaixezinho aqui é importante. Calma. Ela está muito perto de mim. Este encaixe aqui é importante. Pois, mas é isso que eu digo. Podemos não encaixar aqui. Não, mas primeiro encaixamos aqui, ok? E deixamos isto no limite. Deste lado ela fica no limite. Deste lado ela fica no limite. Ok. Temos que encaixar bem. Sim. Encaixar bem. E depois esta parte aqui, sim, ela vai ceder aqui à pancada. Ah, ok. Eu pensava que se fazia ao contrário. Esta parte vai ceder à pancada. Pode segurar a pancada. Ok. Ok. Já está. Ok. Dá para fazer ao contrário? Encaixar só aqui e depois dar a pancada a este lado? Não dá porque a zona de fricção é muito grande e ela custa a deslizar. Ela aqui desliza porque a fricção é curta. É mais curta. Porque ela depois de encaixar é muito difícil fazer este movimento. Ok. Então se for longe e tudo realmente, ainda mais difícil é a tela. Ok. E veja que fica perfeito. Não se nota absolutamente nada. Sim. Está muito bem montado. Outra questão. Depois, o que é que vai acontecer? Chega ao fim da história. A última peça. Chega ao fim da história. Temos aqui uma última peça. Temos aqui uma peça. Por exemplo, vamos imaginar até um cenário que é... Epá, eu esqueci-me de meter este bocadinho aqui. Espera aí. Se vê se encontramos aqui uma peça... Tem que ser uma que tenha encaixe. Pronto. Eu esqueci-me de meter aqui uma peça. Pronto. Uma peça pequenina. Esqueci-me de encaixar aqui. Vou buscar aqui este bocadinho. Esqueci-me aqui de meter isto. Começámos a montar isto. Começámos a falar no Benfica. Não sei o quê. Pronto. Não interessa. E esqueci-me de meter esta peça. E agora não temos espaço. Eu não consigo cá meter a mão. Tenho aqui a parede. Não dá. Pronto. Então o que é que faço? Vou usar então esta ferramenta. Esta ferramenta. Eu encaixo aqui a peça. Deixo que ir a peça. E depois... Pego no martelo e... Bato aqui em cima. E ele vai fazer com que a peça encaixe. Ok. Portanto, é fundamental esta peça. Isto aplica-se. Aplica-se a... Eu fiz o quarto todo. E de repente... Tenho... 10 centímetros. Então a peça fica com muito pouco... Esta área vai ser sempre... Fica. Fica. Pronto. Há uma pergunta que também as pessoas fazem muito, que é... Eu chego ao fim do quarto e tenho uma tira com 4 centímetros. 4 centímetros. O que é que eu vou fazer aquilo? Aí vamos ter que fazer aqui um acrescento. Que é... Cortamos a tira com os 4 centímetros e não vamos só clicar. Vamos acrescentar também um bocadinho de cola de madeira. Ok. 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 Portanto, aqui, nesta zona, no macho, vamos acrescentar a cola de madeira e depois encaixamos... Porque há um limite daquilo que... Porque ela não fica estável. Ela não vai ficar estável. Se não metermos a cola de madeira, ela não fica estável. E quando acrescentarmos o rodapé, ela tem tendência a sair do sítio. Depois arranjamos ali um... Pronto. Ou seja, também existe um limite para a peça, para a última peça aqui, que é 30 centímetros, não é? Da última peça. A última... Não convém ser menos de 30? Sim, a última peça não convém muito ser menos de 30. Não convém muito. Se tiver que ser... Ou seja, sempre que a gente faça-nos alguma coisa que não esteja normalizado, temos que acrescentar sempre um bocadinho de cola de madeira. Ok? Depois, no fim da história, vamos tirar as nossas cunhas. No fim de 48... O quê? Uma hora? Duas horas? 48 horas? Não, não, nós podemos... É assim, se formos muito rápidos e fizermos o chão em duas horas, ao fim de duas horas podemos meter o rodapé, não tem problema. Ah, esquecemos de dizer uma coisa muito importante. Bem como pisar isto. Que é antes de colocar o movimento, ele deve estar no sítio? Sim, ele deve ir para a zona onde vai ser aplicada, deve estar lá pelo menos 48 horas. Que é para se habituar ao ambiente, para se mexer o que tiver que mexer. Depois, o remato é feito com o rodapé. Para aplicar o rodapé, eu já vi muitas... Pronto, enfim, tentem fazer uma coisa. Às vezes há paredes que são muito irregulares e o rodapé depois é difícil ficar ali perfeito como nós queremos. Pronto, mas tentem aplicar com um bocadinho de cola de montagem. Pronto, a cola de montagem aplica-se com o aplicador de silicone, aplica-se aqui uma espécie de uma bola, outra bola, pá, e de 30 em 30 centímetros uma bola. Depois eu encosto o rodapé, um bocadinho, descolo para apanhar oxigênio e volto a encostar e ele fica bom. Bom, mas ainda assim, vocês depois vão ver, como a minha parede não é regular, ela não vai estar certa, é muito rara uma parede, ela se tem uma parede certa. E eu depois eu vou olhar e vejo lá um buraco, ao longo do rodapé vejo um buraco. Bom, o que é que fazemos? Um bocadinho de... Massa acrílica. Massa acrílica, silicone, parece silicone, vem embalado na embalagem de silicone, mas é uma massa acrílica. Isto é importante tomar em nota desta questão massa acrílica. Não podem meter silicone branco, porque se metem silicone branco, quando vão pintar a parede, a tinta não vai agarrar ao silicone branco, tem que ser massa acrílica. E vedam o rodapézinho com massa acrílica e depois podem pintar à vontade. Atenção, que aqui na parte de baixo... José, se eu ia perguntar, é preciso pôr também. Também, aqui na parte de baixo, isto tem que ser vedado, porque quando vamos fazer a limpeza... Vamos lavar, etc. Vamos fazer a limpeza, se há algum... sei lá, estamos a fazer a limpeza e estamos a esparmeir a esfregona e de repente o balde tomba. Tomba e a água entra aqui para dentro. Se a água entrar aqui para dentro vai nos danificar o pavimento. Portanto, nós aqui, há várias versões. Há o aplicador que mete carvalho, pronto. Mas temos um problema que é o produto que nós devemos meter aqui... Nunca vai ser da cor, exatamente. Nunca vai ser da cor. E além de não ser da cor, o silicone não é o melhor produto para meter aqui. Eu normalmente meto aqui um bocadinho de colo e vedo incolor. Porquê? Porque isto aqui tem que deixar o pavimento vai se mexer. E se eu meto aqui um produto que seja muito... Exatamente, e o colo e vedo é elástico. Portanto, eu meto colo e vedo incolor. Ok. Ok? Ou seja, a massa acrílica podemos usar em cima. Reparem, aqui em cima, o rodapé aplicado com colo e vedo incolor. Esta peça aqui também bem aplicada. Se eu deixar aqui um baú de água e se for relativamente rápido a apanhar, a água não passa para baixo. Isto independentemente dele ser hidrófago ou não ser hidrófago. E todas as peças que estão sujeitas a movimento, é preciso usar um produto que seja elástico. Não é o caso, por exemplo, da... a massa acrílica já não é tão elástica. Já não é tão elástica. Aliás, você nem consegue usar aí a massa acrílica. Porque ela não... A massa acrílica é quase uma espécie de... é quase um betume. É como se fosse um betume de parede. Não é, mas... Mas parte, você meter aqui uma massa acrílica, não dá para inventar. Sim, ela quebra. Sim, ela não vai funcionar. Mais perguntas? Tenho aqui mais uma pergunta. Sim. Tenho uma divisão da casa que tem, para além de alcatifa, madeira, e é desnivelada. Depois de arrancar a alcatifa, o que é que posso fazer para nivelar o chão? Um bocadinho... Nós já tínhamos... Depende um bocadinho, sim, ou não. Depende da altura que ela tem que compensar. Pronto, se for uma altura relativamente grande, ela não vai conseguir nivelar com isto. Tem que utilizar um bocadinho de autonivelante. É o melhor produto que ela tem para usar é o autonivelante. É massa. Pronto, o autonivelante na loja tem que ver, na etiqueta, porque a autonivelante compensa um centímetro, a autonivelante compensa três, ela tem que ver quanto é que tem para compensar. Pronto, pega no autonivelante, bate com um burbequim normal, mete uma varinha e bate, aquilo fica líquido, quase líquido, é muito fácil de aplicar. É só verter e deixar... E ele depois faz... A autonivela. A autonivela, exatamente. Pensei que é autonivelante. É provável, imagino, que se for uma altura de três centímetros, ela não consegue fazer tudo num dia. Não vai conseguir meter lá e nivelar tudo num dia. Tem que fazer por partes. Compensa um centímetro e meio num dia, deixa secar no dia a seguir, volta a três a fazer e fica nivelado. É a maneira mais fácil que ela tem de fazer isso. Mais uma pergunta. Quando temos o rodapé de cerâmica, temos que o tirar ou podemos colocar este por cima? Tem que tirar, sim. Tem que tirar. Pronto, há umas invenções... Não, porque nem fica bonito para estirar o... Há umas invenções, porque é assim, aqui na loja há um perfilzinho em L, muito pequenino. Para quem não quer tirar o rodapé cerâmico, podem fazer o mesmo trabalho do rodapé com aquele perfilzinho em L, assim, em meia lua. Ah, faz um rematozinho só aqui. Faz um rematozinho aqui e fica lá o rodapé. No meu entender, fica horrível. Cuidado a tirar o rodapé cerâmico, cuidado a tirar o rodapé cerâmico, porque se não for tirar com cuidado, vai escavacar a parede e depois o rodapé do pavimento flutuante não vai tapar o buraco. Ah, depois tens de botumar a parede toda... Depois há um grande acerilho, portanto, muito cuidado a tirar esse rodapé cerâmico, mas é... E podem realmente analisar aqui na loja esse tal perfilzinho. Há pessoas que fazem o trabalho assim. No meu entender, não fica bem feito. Ok. O que é que tínhamos mais? Perguntas, acho que não temos mais. Ah, temos a pergunta daquela senhora que é a questão da manutenção. Como é que se faz a manutenção deste tal? Ah, a manutenção, olha, a manutenção é assim. Na loja nós temos muitos produtos realmente específicos para... É para o sul? Temos produtos muito específicos para o pavimento flutuante. É mesmo que ser produtos... Deste género. Deste género, pronto. Mas basicamente isto é feito com água e este produto é um detergente para acrescentar na água. Portanto, basicamente é quase feito da mesma maneira. Nunca convém levar muita água. Nunca convém levar muita água. A manutenção basicamente é feita quase como se fosse um pavimento cerâmico. A diferença é o produto que vamos usar. Não podemos usar produtos abrasivos. É proibido usar aqui produtos abrasivos porque senão vamos começar a danificar a nossa película que faz o acabamento. Então, temos uma mopazinha ou uma esfregona. limpar com água QB, mas pronto. E nada mais que isso. Não tem assim... Não há nada... Ah! Atenção a uma coisa importante que eu acho que está implícito no material. É assim. Este material nunca, nunca pode ser lixado. Portanto, este material é assim. Isto não tem reparação. Não tem reparação possível. Se eventualmente, eu não sei se temos tempo ou não... Pode ser. Se houver uma quinca, por exemplo... Se houver uma peça que está no meio da sala e que esteja partida, eu chego lá com o martelo, acabo de partir a peça toda, tiro a peça, tiro a peça toda, sem danificar as outras. E depois, reparem, eu quando vou encaixar, há uma que encaixa a pousar. Esta encaixa assim a pousar. Esta eu consigo encaixar. Aquela, como eu tenho outra peça lá e que eu não consigo, o que é que eu vou fazer? Vou cortar isto. Corto isto, assim. E corto isto, assim. E depois já consigo lá colocar. Isto sempre com cola de madeira. Sempre com cola de madeira. E já consigo lá colocar. É uma peça. Uma peça. Se forem três, quatro, tira e mete. Ok? Não há assim grande hipótese. Sim, senhor. Agora abaralhei-me com a... Não é que nós temos imensas perguntas, mas... Vou só fazer mais esta. Se ver se eu não me perco. Ah, é um senhor que diz... Pergunta, porquê é que aparecem folgas ao longo do tempo no chão instalado já com muitos anos? É normal aparecer folgas? Tem a ver com a dilatação do chão? Tem a ver... É assim, o material tem as suas limitações. E é assim, o material que era comercializado, por exemplo, há 20 anos atrás, era um material muito limitado. Muito limitado. E ele faz tantas vezes o movimento e não está preparado para tanta vez. Ele faz tantas vezes o movimento que chega a uma altura que já não consegue mais. Portanto, não tem hipótese que não... E há uns anos atrás também havia pavimento que diziam que era de clico, mas não era de clico. Tinha que levar cola e o pessoal não tinha cola para ser mais rápido a aplicar. É provável que ele tenha um problema do género. Portanto, devia ter levado cola. Os primeiros pavimentos que apareceram deste género não eram clicados, tinham que levar cola de madeira. O aplicador, como trabalhava ao metro, aplicava a andar e não metia cola de madeira, que dava muito trabalho. Demorava muito tempo e não metia cola de madeira. Provavelmente o senhor está com um problema deste género. Ok. Senhor António, já passámos o nosso tempo. Um bocadinho, um tempo. Eu acho que conseguimos falar... Ah, não falámos desta fita, mas é para... Esta fita é para juntar a base. É porque senão a base começa a dançar e depois a gente não conseguimos mantê-la sossegada, quieta, não é? Esta telazinha, quando metemos uma... Quando posamos no chão inteiro... Quando temos uma... Uma... Pronto. Um prumo isto. Uma fiada. Uma fiada. No meio... Usamos a fita. Usamos a fita para juntar as... Para ficar uma superfície uniforme. Sim, sim, sim. Aquela fita é para isso. Pronto. Até ao próximo programa. Muito espécie de pomizade. Miguel e Maicon, vou só dizer aos nossos clientes que eu sei que vocês têm muitas questões mas nós vamos responder no final do workshop, como sempre, até a segunda-feira respondemos às vossas perguntas. O Sr. Calado vai-me dar uma ajuda com isso. Espero que tenham gostado do workshop. E é só dizer que não gostámos também esta parte, mas todas as embalagens do chão flutuante têm esta... Sim, sim. Têm esta informação. É super importante ler em primeiro... Ou seja, aqui nesta parte está basicamente em desenho aquilo que nós falámos, o que dissemos por palavras está aqui em desenho. Está tudo aqui. Sim, com calma, aconselho vivamente, antes de começarem a instalar, darem uma olhadazinha nestes desenhos e vão-se lembrar do workshop e claramente vai ser. E podem sempre comer o workshop, se for preciso, voltam a pôr play no nosso workshop para tirarem as vossas dúvidas. Outras dúvidas que tenham, já sabem, podem falar sempre por nós através do Facebook. Sempre para os dois. Sempre para os dois. E pronto. E é isso. Nunca fazerem nada sozinhos, senão... Chega, já não posso que o Sr. Calado tenha que vir embora que isto é uma outra... Agora vamos para casa a montar o chão flutuante. Obrigada mais uma vez por terem estado aí connosco. Vai ser o fim de semana. Conto com vocês também no próximo sábado, já sabem que temos mais um workshop que vai ser sobre arrumação de garagem com um método muito especial que é o Corn Maris, espero não estar a dizer mal, que é da Maripondo, ok? Portanto, conto com vocês, até lá, beijinhos e... Tchau, tchau. Bom fim de semana, né? Boas instalações. Tchau. Tchau. Tchau.